Música Funcionou como cadeia durante séculos e hoje o Aljube é o museu da resistência que não só preserva o edificado antigo, como também mantém viva a memória de um período importante da história nacional. A ver no próximo programa. A ver no próximo programa. O programa é patrocinado pela gama de eletrodomésticos da Whirlpool. A ver no próximo programa. A ver no próximo programa. A ver no próximo programa.